Fala galera de todo o Brasil, olha só, meia noite e 10, meia noite e 15 Estamos na cidade de Feira de Santana com os dois presidentes, o nosso amigo É isso aí, tamo junto É a Nádia É a Nádia E aí galera, olha só, estamos aqui de frente do CD, vem pra cá galera Isso, olha que coisa linda Do CD de Feira Tá lindo Tá ficando show Se preparem, o melhor ainda tá por vir, a gente só tá começando com esse negócio Tá tudo só nascendo, se prepare, já tá acontecendo tudo isso Olha que coisa fantástica tá aqui, olha que lindo tá ficando o nosso CD Tá ficando show de bola pessoal Pessoal, é isso aí, o Clube Multinível está apenas no início, não perde tempo Procure um dos nossos franqueados e faz o C E vem o clube